Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo E o otário é otário mesmo O malandro de primeira Sempre foi considerado Em qualquer porcada que ele chega Ele é muito bem chegado E quando tá caído não reclama Sofre calado e não chora Não bota a culpa em ninguém E nem joga a conversa fora Pode dizer Malandro é malandro mesmo E malandragem Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo E o otário é otário mesmo Tá vendo aí? Malandro é malandro mesmo E malandragem Malandro é malandro mesmo Fala malandro, malandro é malandro mesmo E o otário, ele é otário mesmo Quem fala mal do malandro Só pode ser por si um meu despeito Malandro é um cara bacana Homem de moral e de respeito O defeito do malandro É gostar de dinheiro, amizade e mulher Malandro tem cabeça feita Malandro sabe o que quer Diga pra mim Malandro é malandro mesmo Que malandragem Malandro é malandro mesmo Fala malandro Malandro é malandro mesmo E o otário, ele é otário mesmo Diga de novo Malandro é malandro mesmo Que malandragem Malandro é malandro mesmo Fala malandro Malandro é malandro mesmo E o otário, ele é otário mesmo Quando com malandro é gif Comanda bonito a sua transação Não faz povardia com os trabalhadores E aqueles mais pobres que lhe dá leite de pão Quando tinta um sapato no seu morro Assaltando o operário, botando pra frente Ele mesmo arrepia o tremendo canalha E depois enterra como um indigente Ele é decente Malandro é malandro mesmo E malandragem Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo E o altar ele é o altar do bem Pode dizer Malandro é malandro mesmo E malandragem Malandro é malandro mesmo Fala malandro Malandro é malandro mesmo E o altar ele é o altar do bem Diga outra vez Malandro é malandro mesmo E malandragem Malandro é malandro mesmo Fala malandro Malandro é malandro mesmo E o altar ele é o altar do bem Vamos embora Malandro é malandro mesmo E malandragem Malandro é malandro mesmo Fala malandro, malandro é malandro mesmo E o otário é o otário mesmo Mas é que eu fui no velório velar com malandro Que tremenda decepção Eu bati que o esperto era riff legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Era dedo nervoso e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia cabeça O indicador do defunto tremia Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Eu já vi que a polícia rochou o velório O dedão do coruja apontava pra mim Cagoete é mesmo um tremendo canalha Nem morto não dá sossego Chegou no inferno e entregou o diabo E lá no céu cagoeta o São Pedro Ainda disse que não adianta Porque a onda dele era mesmo entregar Quando cagoete é bom cagoete Ele cagoeta em qualquer lugar Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Eu já vi que a polícia rochou o velório O dedão do coruja apontava pra mim Eu fui no velório velar um malandro Que tremenda decepção Eu bati que o esperto era riff legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Era dedo nervoso e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia a cabeça O indicador do defunto tremia Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Eu já vi que a polícia pintou no velório O dedão do sujeiro apontava pra mim Cagoete é mesmo um tremendo canalha Nem morto não dá sossego Chegou no inferno e entregou o diabo E lá no céu cagoeta o São Pedro Ainda disse que não adianta Porque a onda dele era mesmo entregar Quando cagoete é bom cagoete Ele cagoeta em qualquer lugar Era cagoete sim Era cagoete sim Veja bem que a polícia rochou o velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que o insome pintou no velório O dedão do coruja apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Olha aí que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Aê rapaziada Esse pagode não é pra malandro rir É pra fim de comédia que pede seguro quando tá no supor Aê malandrar, se lê Você com revólver na mão é um bicho feroz Feroz Sem ele anda rebolando até muda de voz Isso aqui cá pra nós Você com revólver na mão é um bicho feroz Feroz Sem ele anda rebolando até muda de voz É que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana Lavava a roupa da malandragem E dormia no canto da cama Hoje está em liberdade E anda trepado com marra de cão Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar sugestão Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar sugestão Olha aí vacilando Você com revólver na mão é um bicho feroz Feroz Sem ele anda rebolando até muda de voz Isso aqui cá pra nós Você com revólver na mão é um bicho feroz É sim Sem ele anda rebolando até muda de voz Simplesmente tô dando esse alô Porque sei que você não é de nada Quando leva um arrocho dos homens De bandeja entrega toda rapaziada Acha bonito ser bicho solto Mas não tem disposição Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel outra vez na prisão Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel outra vez na prisão Olha aí safadão Você com revólver na mão é um bicho feroz Feroz Sem ele anda rebolando até muda de voz Isso aqui cá pra nós Você com revólver na mão é um bicho feroz É sim Sem ele anda rebolando até muda de voz É que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana Lavava roupa da malandragem e dormia no canto da cama Hoje está em liberdade e anda trepado com marra de cão Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar sugestão Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar sugestão Olha aí corujão Você com revólver na mão é um bicho feroz Feroz Sem ele anda rebolando até muda de voz Isso aqui cá pra nós Você com revólver na mão é um bicho feroz É sim Sem ele anda rebolando até muda de voz Simplesmente tô dando esse alô Porque sei que você não é de nada Quando leva um arroz dos homens Me bandeja entrega toda rapaziada Acha bonito ser bicho solto Mas não tem disposição Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel outra vez na prisão Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel outra vez na prisão Olha aí safatando Você com revólver na mão é um bicho feroz Feroz Sem ele anda rebolando até muda de voz Isso aqui cá pra nós Você com revólver na mão é um bicho feroz É sim Sem ele anda rebolando até muda de voz Você com revólver na mão é um bicho feroz Você com revólver na mão é um bicho feroz Você com revólver na mão é um bicho feroz O neve também Eu já sei quem você é É um tremendo GBO Vaca de presépio Aquele zero Esse é ou não é Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho feroz E também já lhe pedi Pra você parar com isso Pra você parar com isso Só dizer de ignorar Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Como é que malandro Como é que pode você dizer Eu já disse a você que malandro demais Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Você diz a todo mundo Coisas que você não faz E na roda de malandro Todos lhe chamam malandro demais Olha aí meu rapaz Você fala demais Você fala demais Você fala demais Você fala demais Ô rapaz Você fala demais Eu já disse a você Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Eu digo agora é você Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Zélia pode dizer Eu já disse a você que falando demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Eu já disse a você que falando demais Vira bicho É o bicho é o bicho É o bicho é o bicho Malandragem É o bicho é o bicho Eu falei que é o bicho É o bicho é o bicho Bora gente É o bicho é o bicho Malandragem É o bicho é o bicho Eu falei que é o bicho No silêncio da noite um tiro ecoou Formando na área o maior reguliço A moçada gritava que o bicho Pegou uma neve floresta na boca do lixo É o bicho é o bicho Bora gente É o bicho é o bicho Malandragem É o bicho é o bicho Eu falei que é o bicho Tá tudo aí É o bicho é o bicho É o bicho é o bicho Malandragem É o bicho é o bicho Eu falei que é o bicho Uma neve deixou puro falando da massa E dizia que era fera no muquiço Ao pisar no lodo não teve ser Meses correu Vou na esquina de cara com o bicho E... É o bicho é o bicho Tá tudo bem? É o bicho é o bicho Malandragem É o bicho é o bicho Eu falei que é o bicho Tá tudo bem? É o bicho é o bicho Malandragem É o bicho é o bicho É o bicho é o bicho Malandragem É o bicho é o bicho Sujou, sujou Eu falei que é o bicho Também É o bicho é o bicho Tá tudo aí É o bicho é o bicho Malandragem É o bicho é o bicho Eu falei que é o bicho O silêncio da noite Um tiro ecoou Formando na área O maior reboliço A moçada gritava Que o bicho pegou Uma lé de floresta Na boca do lixo É o bicho é o bicho É o bicho é o bicho Malandragem É o bicho é o bicho Eu falei que é o bicho 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 Malandragem É o bicho é o bicho Aí, boca de alarme O bicho não pega O que pega é vacilação É o bicho 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 Chujou, chujou É o bicho Aí, safá Eu tô delegado, eu fui grampeado, com muita moral Porém o baseado que estava comigo, pra não ter sujeira eu meti o pau Eu tô delegado, eu fui grampeado, com muita moral Porém o baseado que estava comigo, pra não ter sujeira eu meti o pau O cheiro da coisa jamais é flagrante, eu acho que o senhor deve me dispensar Vamos trocar uma ideia, pra ver até onde podemos chegar E se por acaso não tiver acordo, pra não ter sujeira eu meti o pau Eu tô delegado, eu fui grampeado, com muita moral Porém o baseado que estava comigo, pra não ter sujeira eu meti o pau Mesmo sabendo que estou errado, sou sujeito homem, a verdade eu falei Só peço que me compreenda, nesse confronto com os homens da lei A minha história verdadeira é essa, espero que acreditem em tudo que contei Mais um bom malandro, doutor, ele sempre age assim Não usa mentira, só fala mentira, só fala verdade, na realidade vai até o fim A ouvido doutor, eu tô delegado, eu fui grampeado, com muita moral Porém o baseado que estava comigo, pra não ter sujeira eu meti o pau O cheiro da coisa jamais é flagrante, eu acho que o senhor deve me dispensar Vamos trocar uma ideia, pra ver até onde podemos chegar E se por acaso não tiver acordo, flagrante forjado eu não posso assinar Eu tô delegado, eu fui grampeado, com muita moral Porém o baseado que estava comigo, pra não ter sujeira eu meti o pau Mesmo sabendo que estou errado, sou sujeito homem, a verdade eu falei Só peço que me compreenda, nesse confronto com os homens da lei A minha história verdadeira é essa, espero que acreditem em tudo que contei Mais um bom malandro, doutor, ele sempre age assim Não usa mentira, só fala verdade, na realidade vai até o fim, eu falei Mais um bom malandro, doutor, ele sempre age assim Não usa mentira, só fala verdade, na realidade vai até o fim, eu falei Mais um bom malandro, doutor, doutor delegado, fui grampeado, com muita moral Santa Maria Joana, o bicho pegou de verdade, não é mó Doutor delegado, fui grampeado, com muita moral Porém a canapisativa que estava comigo, pra não ter sujeira eu meti o pau Tô delegado, fui grampeado, com muita moral Na hora da dura, você abre o cadeado, me dá de bandeja, os irmãozinhos pro delegado Na hora da dura, você abre o pico e sai cagoetando Eis a diferença, mané, do otário pro malandro Aê safado Eis a diferença Do otário pro malandro E no pau de arara você confessou o que fez e não fez E de madrugada gritava de medo dentro do xadrez Quando vi o xerife se ajoelhava e ficava rezando Eis a diferença, canalha, do otário pro malandro Eis a diferença, do otário pro malandro E na hora da dura Na hora da dura, você abre o cadeado, me dá de bandeja, os irmãozinhos pro delegado Erradíssimo Na hora da dura, você abre o pico e sai cagoetando E daí? Eis a diferença, mané, do otário pro malandro Eis a diferença, do otário pro malandro E na colônia penal, assim que você chegou Deu de cara com os bichos que você cagoetou Aí você foi obrigado a usar o fio dental e andar rebolando Eis a diferença, canalha, do otário pro malandro E bora, gente Eis a diferença, do otário pro malandro E na hora da dura Na hora da dura, você abre o cadeado, me dá de bandeja, os irmãozinhos pro delegado E na hora da dura, você abre o pico e sai cagoetando Eis a diferença, mané, do otário pro malandro Eis a diferença, do otário pro malandro E eis a diferença, mané, do otário pro malandro E bora, gente Eis a diferença, do otário pro malandro É, tô dizendo a diferença, do otário pro malandro Tá vendo aí? Eis a diferença, do otário pro malandro Eis a diferença, amizade, do otário pro malandro E aí, rapaziada, sujou, sujou, larga o caixão, maladrado Parem o enterro, gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra levar Este difunto pro xadrez Nós temos ordem pra levar Este difunto pro xadrez Sim, mas aquela atitude Causou muita espanta e admiração Até o vigário com sete anos Dizia que aquilo era anticristão Fechou o tempo lá no cemitério Ninguém entendeu a tal voz de prisão Sururu formado, eu falei malandragem Sururu formado Onde foi que já se viu um difunto grampeado Sururu formado Aí gente boa Sururu formado Onde foi que já se viu um difunto grampeado Parem o enterro, parem o enterro Parem o enterro, gritaram os homens da lei Sem bola, gente Parem o enterro, gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra levar Esse difunto pro xadrez E os acompanhantes estavam por fora e desenterrados Somente o vigário e a malandragem Sabiam que ali ia ser enterrado Quando os tiras chegaram perto do caixão Eles gritaram, meu Deus, vamos caguetados Sururu formado Sururu formado Eu falei malandragem Sururu formado Quando os homens abriram o caixão O difunto era apenas cabrito importado Sururu formado Sururu formado Eu falei malandragem Sururu formado Quando o vigário sentiu o flagrante perfeito Que saiu de hipnotes Mas foi logo algemado Pode parar Parei o enterro, gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra levar Esse difunto pro xadrez Nós temos ordem pra levar Esse difunto pro xadrez Mas aquela atitude causou muito espanto e admiração Até o vigário 171 Dizia que aquilo era anticristão Fechou o tempo lá no cemitério Ninguém entendeu a tal voz de prisão em mim Sururu formado Olha aí malandragem Sururu formado Onde foi que já se viu Um difunto grampeado Sururu formado Eu falei gente boa Sururu formado Quando os homens abriram o caixão O difunto era apenas cabrito importado Sururu formado Olha aí malandragem Sururu formado Sururu formado Onde foi que já se viu O difunto engaiolado O difunto engaiolado Sururu formado Olha aí malandragem Sururu formado Todo lugar se é civil Faz grande perfeito Que sair do caixão E aí Aí rapaziada Cuidado pra não dar mole a coxac Senão administration vai quebrar no meio Alô, alô malandragem Não se explique, se ligue onde estão situadas As depês do Comando Rio Veja bem de que na sua emenda é mancada Porque os homens da civil não são de brincadeira Eles estão sempre filmando a rapaziada A polícia civil não é de brincadeira Ela está sempre filmando a rapaziada Segunda fica na central E a quarta DP perto da tirada em Cristo 29 em Madureia Combatendo os morros da área presente 28 em Campinhos 32 em Jacarepaguá A sétima fica em Santa Tereza E a quinta DP ali na Mendeçá A oitava foi desativada E a primeira DP é na Praça Mauá A décima fica em Porta Fogo Que várias vezes dancei para averiguação Terceira Castelo Sexta na Cidade Nova 22 na Penão da Mola e Meu Irmão Na Avenida Praia Divina tem a 38 Ela também comanda o Lago do Bicão E na Babuna tem a 39 36 em Santa Cruz Combatendo o seu lado 35 em Campo Grande E a vigésima quarta é lá no Encantado 27 em Vila Cosmos 33 em Realente 30 em Marechal 34 em Pancu 26 em Água Santa Onde seu arito franco Castiga legal A décima sexta é lá na barra Dando toda a segurança Aqueles que têm grana Décima quinta Cávea 14 em Lebron Que também é aia de gente bacana A nona fica no K3 E a 12 e a 13 em Copacabana A nona fica no K3 E a 12 e a 13 em Copacabana Alô, alô, balandrado Se liga onde estão situados A D&D esquiva o mando vir Quem já vem de que na sua E nem tem uma cara Porque os homens da C3 Não são de brincadeira Eles estão sempre filmando a rapazinha A polícia seguindo mais de brincadeira Eles estão sempre filmando a rapazinha Olha aqui lá em Ricardo A 21 comanda A todo vapor 23 no médio 25 engenho novo 17 em São Cristóvão Com a 20 na fila Não tem brincadeira 19 e ela na Tijuca E a 18 na Praça da Bandeira 21 aí com sucesso Naquela jurisdição Ela manda e nos manda E pra finalizar Eu não posso esquecer A 40 de Rocha Miran E pra finalizar Não consigo esquecer Olha aí A 40 de Rocha Miran Alô, alô, vai na praia Se liga onde estão situadas As bebês que fumam a dormir Deixa a bebida de na sua E nem tem uma cara Porque os homens da C3 Não são de brincadeira Eles estão sempre filmando a rapazinha A polícia seguindo mais de brincadeira Eles estão sempre filmando a rapazinha Porque os homens da C3 Não são de brincadeira Eles estão sempre filmando a rapazinha A polícia seguindo mais de brincadeira Eles estão sempre filmando a rapazinha É que os homens da civil não são de brincadeira, eles tão sempre filmando a rapazinha A polícia civil não é de brincadeira, eles tão sempre filmando a rapazinha Olha que os homens da civil não são de brincadeira, eles tão sempre filmando a rapazinha Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever, eu falei Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever Assim como ele fala de você pra mim, também mete o mal e o time pra você Assim como ele fala de você pra mim, também mete o mal e o time pra você É que fofoqueira é um atraso de vida, não é sujeito homem, é um safadão Cara a cara não fala, só fala por trás, ele até mete o mal e o time na vida do cão E quando pilantra se vê imprensado, ele treme na base e começa a chorar É que o coisa ruim é um tremendo patífico, agora dois irmãos fará se adiantar Olha aí, fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever Assim como ele fala de você pra mim, também mete o mal e o time pra você Logo organizou um tremendo conflito, fez São Pedro pegar São João de Bonas Esse São Jorge guerreiro atropelou Benedito, o canalocrata foi expulso do céu E parou no inferno como um indigente, chegou lá inventou que o saci pererê Perdeu sua perna bancando pingente, olha aí Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever, eu falei Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever Assim como ele fala de você pra mim, também mete o mal e o time pra você É que o língua feirina não é brincadeira, ele faz a caveira até do satanás Faz mulher casada perder o marido e malandro passar um amigo pra trás Esse prego chegou lá no céu, logo organizou um tremendo conflito Fez São Pedro pegar São João de Bonas Esse São Jorge guerreiro pegou São Benedito, o canalocrata foi expulso do céu E parou no inferno como um indigente, chegou lá inventou que o saci pererê Perdeu sua perna bancando pingente, olha aí Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever, eu falei Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever Assim como ele fala de você pra mim, também mete o mal e o time pra você Assim como ele fala de você pra mim, também mete o mal e o time pra você Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever, eu falei Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever Assim como ele fala de você pra mim, também mete o mal e o time pra você Assim como ele fala de você pra mim Também mete o malho de mim pra você É que fofoca pra mulher é feio Pra babado é pior, pode crer, eu falei Fofoca pra mulher é feio Pra babado é pior, pode crer Assim como ele fala de você pra mim Também mete o malho de mim pra você Alô, alô, todas as favelas do meu Brasil Esse pagode é o lamento da comunidade do Morro do Juramento Ah, meu bom juiz, meu bom juiz Não bata este martelo nem dê a sentença Antes de ouvir o que o meu samba diz Pois este homem não é tão ruim quanto o senhor pensa Meu bom juiz Ah, meu bom juiz Não bata este martelo nem dê a sentença Antes de ouvir o que o meu samba diz Pois este homem não é tão ruim quanto o senhor pensa Vou provar que lá no morro Vou provar que lá no morro Ele é rei Coroado pela gente É que eu mergulhei na fantasia e sonhei Doutor Com reinado diferente É, mas não se pode na vida, eu sei Sim, ser um líder permanente O homem é gente Mas não se pode na vida, eu sei Sim, ser um líder permanente Meu bom doutor O morro é pobre e a pobreza Não é vista com franqueza Nos olhos desse pessoal intelectual Mas quando alguém se inclina com vontade Em prol da comunidade De amar ser a marginal Buscando um jeito de ajudar o pobre Quem quiser cobrar que cobre Pra mim isto é muito legal Eu vi o morro do juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor Eu vi todo o juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor Meu bom juiz Ah, meu bom juiz Meu bom juiz Não basta este martelo Nem ter a sentença Antes de ouvir o que não se abatiz Pois este homem não é tão ruim Quando o senhor presenciasse Meu bom juiz Ah, meu bom juiz Meu bom juiz Não basta este martelo Nem ter a sentença Muito certo Antes de ouvir o que não se abatiz Pois este homem não é tão ruim Quando o senhor pensa Vou provar que lá no morro Vou provar que lá no morro Ele é reino Coroado pela gente É que eu mergulhei na fantasia E sonhei Doutor Com o reinado diferente É, mas não se pode na vida Eu sei Sim, ser um líder permanente O homem é gente Mas não se pode na vida Eu sei Sim, ser um líder permanente Meu bom doutor O morro é pobre e a pobreza Não é vista com franqueza Nos olhos desse pessoal intelectual Mas quando alguém se inclina com vontade Em prol da comunidade Jamais será marginal Buscando um jeito de ajudar o pobre Quem quiser cobra que cobre Pra mim isto é muito legal Eu vi o morro do juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor Eu vi o morro do juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor E a comunidade do juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor Eu vi o morro do juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor É que eu vi o morro do juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor Eu não sou santo Só dando colher de chá Um olho no quarto e outro na missa Só dando colher de chá Olha eu fazia milagre Ajudava os pobres a ganhar na loteca E em um morro virava peteca E as favelas eu ia urbanizar E também mandava um mensageiro E nas cadeias fazia minha vez Libertava as tripas dessa elite bandida E os ladrões de gravata metiam no chate Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado Um olho no quarto e outro na missa Só dando colher de chá Um olho no quarto e outro na missa Só dando colher de chá Eu só não dava colher Comédia que só sabe atrasar Que a doença Mas eu me vi o cacete E logo em seguida mandava enfocar Sim, mas parou com malandro Que nunca fez e nem faz covadia A ele eu dava toda regalia E só ia na boa pra se adiantar Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado Um olho no quarto e outro na missa Só dando colher de chá Um olho no quarto e outro na missa Só dando colher de chá Eu ainda morava no morro No barranco Teria uma vida capela Onde o povo rezaria e acendia a vela Construía escolas pras crianças estudarem Em seguida mandava fazer o cartório E botava o nome do santo bendito Era preto, branco, era tudo bonito E quem fosse amigado era obrigado a cazar Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado E mas o olho no quarto e outro na missa Só dando colher de chá Um olho no quarto e outro na missa Só dando colher de chá Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado Diz aí gente boa, eu não sou santo Se eu fosse santo, eu não vou E mando o olho no padre, outro na missa Soltando o colher de chão O olho no padre, outro na missa Aí, vizê, tão prendendo os caidinhos, hein? Aí, meu irmão, quero ver eles prenderem o primeiro time, minha amizade Prender caída é mole Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada, somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor, vou provar o senhor Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada, somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor Por que é que o doutor não prende aquele careta Que só faz motreta e só anda de terno Porém, o seu nome não vai pro caderno Ele anda na rua de comba rolo A lei só é implacável pra nós favelados E protege o golpista Ele tinha que ser o primeiro da lista Se liga nessa, doutor Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada, somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor É, vê se dá um refresco Isso não é pretexto pra mostrar serviço Eu assumo o compromisso Pago até a fiança da rapaziada Por que é que ninguém mede o crampo no pulso daquele bolário branco Roubo joia e o morro de serra pelada Somente o doutor que não sabe de nada Vai Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada, somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor Por que é que o doutor não prende aquele careta Que só faz motreta e só anda de terno Porém, o seu nome não vai pro caderno Ele anda na rua de bomba rolo A lei só é implacável pra nós favelados e protege o golpista Ele tinha que ser o primeiro da lista Se liga nessa, doutor Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada, somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor É, vê se dá um refresco Isso não é pretexto pra mostrar serviço Eu assumo o compromisso Pago até a fiança da rapaziada Por que é que ninguém mete o grampo No pulso daquele bolário branco Roubou joia e o ouro de serra pelada Somente o doutor que não sabe de nada Vai, gente Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada, somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada, somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor Se liga, doutor Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada, somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor Os crioulos não é 14, doutor Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada, somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Aí, meu cumpadi, mezerra O cara, rapaz, no orelhão de cabeça pra baixo Ih, meu cumpadi, ele tá caguetando com o dedão do pé Isso é um tremendo safado, amigai Cagueta é caguete mesmo Vejam só como ele é Cagueta é caguete mesmo Vejam só como ele é É que cortar as duas mãos do safado Ele agora cagueta com o dedão do pé É que sentar a mamona nas duas mãos do canal Ele entrega os irmãos com o dedão do pé É, pois é O safado cagueta com o dedão do pé Diz aí É, pois é O safado cagueta com o dedão do pé Ele é uma facade dos gumbis E também é formado em caguetação À noite ele tira plantão de coruja E no dia seguinte ele vem dos irmãos Já quebraram seus cornos várias vezes E já foi esculachado até por mulher Nem assim o patife não tomou vergonha Continua cagueta com o dedão do pé Diz aí Olha muito cuidado com esse coruja Porque tudo que vê ele aponta E se você pedir segredo Aí mesmo é que o safado conta Só estou lhe mandando esse lembrete Pra você ficar de olho nesse jacaré Ele fica no orelhão de cabeça pra baixo E o escando denúncia com o dedão do pé Diz aí É, pois é O safado cagueta com o dedão do pé Diz aí É, pois é O safado cagueta com o dedão do pé Caguete é caguete mesmo Certo Veja o safado caguete mesmo Certo Veja o safado caguete mesmo É, que cortaram as suas mãos o safado Ele adora a cagueta com o dedão do pé São o que? É, que cortaram as suas mãos o safado Ele adora a cagueta com o dedão do pé Certo É, pois é O safado cagueta com o dedão do pé Olha aí É, pois é O safado cagueta com o dedão do pé Ele é uma faca de dois gumes E também é formado em caguetação À noite ele tira plantão de coruja E no dia seguinte entrega os irmãos Já quebraram seus cornos várias vezes E já foi esculachado até por mulher Nem assim o patife não tomou vergonha Continua caguetando com o dedão do pé Diz aí É, pois é O safado cagueta com o dedão do pé Diz aí É, pois é O safado cagueta com o dedão do pé Vou dizer É, pois é O safado cagueta com o dedão do pé É, pois é, o sapato cagueta com o dedão do pé Vou dizer, é, pois é, o sapato cagueta com o dedão do pé Olha aí, sim, mas é, pois é, o vizinho do cagueta